Gamers, o meu nome é JogadorPlays e hoje quero que venhas comigo nesta grande aventura onde vamos ter que ir em algumas expedições e adquirir objetos de exposição em terras longíquas. Nós queremos utilizar os nossos talentos para restaurar artefactos antigos e construir a melhor exposição de todos os tempos e claro, para isso vamos ter que restaurar o meu museu em My Museum Treasure Hunter. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave do jogo e se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras Gamers, vamos aqui começar um novo jogo em My Museum Treasure Hunter. Vamos a isso Gamers. E assim começa, encontra o museu. Bem, nós temos dois a brilhar. Um destes é o formulário de aquisição antiga câmara municipal, o edifício histórico está a extrair investidores. A extra sala de leilões renda 2 mil dólares ou temos esta aqui que é o museu. Eu não tenho nem para estar a arrendar coisas agora. Eu tenho que ir em expedições, afinal de contas. Uau, uau. Descanse em paz, não entrar. O meu museu. Pelo nome do meu museu, claramente que ele é meu. E credo está cheio de lixo. Será que eu posso apanhar isto tudo? Temos algumas ferramentas, museu, cidade. O que é que temos de ferramentas? Temos o tridente, ferramentas. Eu penso que agora não interessa muito utilizar isto. Onde é que rei aqui a oficina? Cada museu tem a sua própria oficina. Ok, muito fixe de saber. Renova antigüedades. Faz isso com cuidado. Algumas antigüedades podem valer muito mais quando intocadas. Compre a venda de antigüedades, de vitrines e muito mais. Bem, essa televisão é mesmo uma antiguidade. Viaja para o lugar onde nenhum humano jamais pisou e traz algumas antigüedades. Vamos tentar, claro. Uma ferramenta simples para um homem simples. Destrua vitrines antigas e restaura a pureza. E um gajo que me está a virar o cu. Hora do martelo. Faz o teu caminho para a lixeira e destrói a parede. Então deixem-me cá agarrar o martelo. E onde é que ele estava? Esta? Uau! Encontrei uma porta. Agora ganhaste acesso à lixeira. Volta para a sala principal e destrói as vitrines antigas. Ok, isso é para destruir. Ok, onde é que estão vitrines? Mas as vitrines até parecem boas. Porque precisavam talvez um bocadinho de serem um bocadinho de lixadas e talvez serem outra vez polidas. Passar um bocadinho de cera. Mas daí a destruir elas como se elas estivessem num estado lastimável. Bem, é um bocado de treta. Porque então, encontram os sacos do lixo. Onde é que podem... É isto os sacos do lixo? Ok. Epa, deixa-me primeiro apanhar o lixo todo. Eu credo que vai ficar para aqui sacos. Posso levar os sacos... Quantos sacos é que eu posso levar atrás de mim? Bem, não posso levar muitos mais do que este. Por isso vamos já mandar estes para aqui para o lixo. Onde é que eu mando isto fora? Ah, é aqui. Uh, também está aqui um capacete. Pickle Albe 1900. Um capacete alemão com espigão característico no topo feito de couro. Já, nós podemos levar algumas destas coisas que vamos encontrando. Eu também já encontrei aqui um escudo. Eu não sei se dá para ver tipo o meu inventário. Aqui está. Já, grande guerra de relíquias. Temos o escudo Brewster e o Pickle Albe. Não sei se é alguma coisa que dá para restaurar. Também está aqui este, mas este eu não posso interagir. Nós queremos comprar algumas antiguidades ou novas vitrines. Neste caso, nós não temos muitas vitrines e também eu nem sei quanto dinheiro é que nós temos. Mas por agora, se calhar eu vou comprar uma destas justificadas. Ah, tem 450 dólares. E quando é que elas são entregues? Hã? Ou elas depois simplesmente aparecem aqui? Aqui ao frente não há entrada e aqui para trás, bem, eu não posso ir. Então agora, queremos tentar renovar algumas destas coisas. Então, vamos lá começar aqui pelo isto. Eu posso pegar nesta ferramenta e tentar tirar grande parte desta ferrugem e tentar não danificar nada. Por agora, restaurar é uma coisa bem simples. Queremos passar esta lixa para tirar grande parte da ferrugem sem tentar danificar nada. Eu penso que não haja possibilidade de danificar só por danificar. Tipo, ficasse aqui 5 minutos, será que iria danificar esta coisa toda? Ok. 70%. Vamos tentar agora vir por dentro, tirar a ferrugem toda. 92%, já não falta tudo. Temos que agarrar esta coisa aqui. Será que é para pintar, para lhe dar alguma cor? Vamos, vejamos. Vamos virar lá aqui a parte da frente. E depois temos o progresso. Se calhar é só mesmo pintar a parte de fora, pelo progresso que está a ir ali tão bem. Olhem a diferença. Ah, tão bonitinho que ele está agora. Muito, muito lindo. Muito. Este já diz ok. Este diz que está danificado. Vamos tentar arranjar este daqui. Eu penso que vai ser igual. Não há qualquer arranjar que nós possamos fazer, a não ser polir a ferrugem e depois tentarmos ganhar algum dinheiro com ele pintando para restaurar ele à sua beleza antiga. Ferrugem já foi toda. Está na hora de pintar. Vamos começar pela parte de dentro e depois logo então vamos para a parte de fora para restaurar mais uma destas peças. Há também para se carregar para autocomputar por 50 euros se eu não quiser ter o trabalho. Sinceramente não vale a pena. Não é um trabalho muito difícil restaurar estas coisas. Eu ainda não percebi se isto é um escudo ou se é um pedaço de armadura, sinceramente. E agora por último, temos que reparar então o nosso capacete. Vamos lá, mais uma vez. Tirar tudo o que seja ferrugem. Olha a diferença da ponta, tão brilhante que ela está agora. Ainda falta este lá todo, mas realmente faz uma diferença incrível. E eu até gosto do efeito que faz quando nós estamos a passar isto e há aquele ar ou aquela força que separa a ferrugem do resto da cor do metal. Está muito giro. É um efeito muito engraçado. Olhem a diferença. Realmente parece novo. Eu sou muito bom neste trabalho. Vamos lá. Na nossa primeira expedição, temos que agarrar a nossa malinha e temos Milagres do Egito. O resto requer que nós tenhamos pelo menos 15 visitantes, 30 visitantes. Bem-vindos à sua primeira expedição. Tens a oportunidade de adquirir novas antiguidades e viver uma aventura inesquecível. Parece estranho. Provavelmente é algum mecanismo antigo. Faça-se luz. O escrabalho parece ser sensível à luz. Tenta limpar os espelhos e deixar o feixe de luz refletir. Aqui está logo um pincelzinho que é para eu limpar logo aqui os meus espelhos. Deve ser para eles poderem refletir a luz que vem de lá de fora. Talvez tenha que o desajeitar, que é para eles passarem a luz. Não sei. Mas eu acho bonito é que eles já deixaram aqui o pincel para nós podermos fazer a limpeza aos espelhos. Estes egípcios eram muito consideráveis, não eram? Falta algo. O mecanismo está quebrado. Vamos entrar no calabouço e tentar encontrar algo que nos ajude a resolver o mistério. Nós temos aqui uma ficha tripla. Muito interessante. Já começa a refletir aqui o sol. E aquela era a tal porta que nós queríamos ir. Nós temos aqui uma tocha, um gato. Não podemos pegar no gato em nada. E aqui este mecanismo. E há tipo... É bem difícil para o... Uau! Porquê que tens os olhos a brilhar, gato? Olha lá. Isto quer dizer que é o quê? É proibido vir por aqui? Porque tipo, até ao momento tenho este gajo a indicar-me o caminho. O que não torna isto lá um grande desafio para explorar. Se eu tiver aqui bacana sempre me indicarem o caminho. Acende lá essa tocha. Ei! Chegámos ao fim. Pedaços de uma foto estão espalhados pela sala. Provavelmente é o puzzle que eu vou ter que fazer. É pegar nestes pedaços da... Da foto e ir colocando eles se calhar aqui alguns. E há, ok. Que ele está pegado. E há, ainda por cima é automático. É difícil resolver este tipo de puzzle quando isto é tudo automático. Não é? E há, existe mais do que uma foto neste caso. Ah, conseguiste! Uau! Porque foi tão, tão difícil fazer. Um falcão de madeira dourado com um disco de sol na cabeça. Uma bela adição à sua coleção. Só para tirar aquele pó de 1300 anos. Que tira só assim com um pincelzinho muito levemente. Não queremos danificar a nossa estatueta zita, não é? Falcão solar, madeira, gesso, folha de ouro, datação, reinado de Tutankhamon. Este falcão de talha dourada com um relógio de sol na cabeça foi encaixado na estaca central e faz parte da decoração do carro. Oros é representado pelo falcão enquanto Deus dos céus. É um símbolo de realeza divina e o guardião soberano que estiver no poder. Posso pegar neste resto de coisas o espelho. As portas estão fechadas, temos de encontrar uma saída. Está bem, e isto aqui é o quê? Peitoral. Peitoral na forma de um falcão com relógio de sol, asas abertas e assegurar os emblemas de Hank e Shen nas garras. Pulseira da serpente enrolada. E está estimado 50 dólares esta pulseira. Pulseira da serpente enrolada, pulseira com uma inscrição na qual se pode ler Lissagoras. Fiança, olho de oros. Kerpy, que está nesta barca, o grande deus primeiro da grande casa. Ruarchi, grande deus que está na barca da noite, senhor dos céus e da terra. Vamos também levar connosco. E agora levamos esta última peça. E agora vamos lá tentar encontrar uma saída. E vamos pegar na nossa tocha para ir embora. Ei, descobrimos a saída, gamers. Acender as tochas em uma ordem específica pode ajudar a abrir a porta. A ordem das urnas é a chave. Quando os teus olhos estiverem abertos, a porta se abrirá. Este aqui seja o primeiro, pela ordem que ele está. E parece que tem aqui uns quantos riscos. Neste caso, três, seis riscos. Quantos riscos é que nós temos para aqui? Então, eu calculo, seja esta a primeira. Ok, muito bem. Que a segunda tenha dois riscos. Deixa cá ver. Um, dois riscos. Lindo, beautiful. Está a ir muito bem, gamers. Muito bem. Que a terceira tenha então um risco só. Deve ser esta aqui. Está quase. Está quase. Feito estes puzzles super difíceis, não é? E três riscos. E está feito. Está aberto. É só isto. Impressionante. Espetacular. Foi um mimo. Prótese de dedo grande do pé. Uma prótese de um dedão frequentadamente elaborado. Encaixada nos rescos mortais de uma mulher. Que se acredita ter sido a filha de um sacerdote egípcio de alta sociedade. E tem um valor de 200 dólares. Ok. Leva isso para a mala. E o que é que temos mais para aqui? Temos mais alguns tesouros. Estatueta Dimotep. Que tem um valor de 200 dólares. O que não realmente não é nada por aí além. Bem, ele veio uma poltrona comigo. Porque não faz aqui falta para nada. Há aqui muita coisa que uma pessoa pode levar. Mas nem todos eles têm artigo a falar. Ou nem todos eles dá para agarrar. Temos também a esfinge feminina. Vamos levar. Temos aqui um vaso de calcite sobre suporte. Também vamos levar. E por último, oros como um falcão. Também vamos levar ele connosco. Tenta encontrar uma saída do labirinto. A última câmara está esperando para ser aberta. É para aqui? Tens a certeza que é para aqui que eu tenho que ir? Acho que ali o senhor está a me indicar o caminho para a última sala. Será esta a última sala? Tenta girar os elementos do mecanismo para criar um padrão. Já, tipo, é só fazer um escarabalho mesmo. Não há nada que enganar. E antes de agarrar aquela, posso agarrar aqui o quê? Esta estatuazita. Não posso agarrar aqui este caixão. Mas posso agora levar isto. O santuário de Anubis. Consegui isto. Abri um caminho para a porta principal. A seguir, instala o espelho no mecanismo. Ah, o espelho deve ser colocado aqui na saída. Provavelmente onde faltava. Assim aqui. Certo? Será que é aqui que eu tenho que colocar o espelho? E agora provavelmente vou ter que rodar isto ali. Exatamente! Vamos ver o que tem lá dentro! Múmia! Vamos trabalhar nisso! Olha para este sarcófago. Tem milhares de anos. Vamos abri-lo porque é sempre boa ideia abrir o desconhecido. Deve utilizar a grua para levantar a parte superior do sarcófago. Então temos que pegar se calhar estas coisitas assim aqui. Foi só encaixar aqui de lado. Oh não! O fusível está cobrado! Deve substituí-lo! Oh não! E como é que é que eu vou substituir o fusível? Eu não tenho nenhum fusível. Muito bem! Agora por favor liga o fusível bom às tomadas. É só isto. Uau! Super complicado! Tenta prender o gancho! Deixa lá ver se é possível prender o gancho. Espreita para dentro do sarcófago da múmia. Obrigado! Está lá uma múmia! Quem diria que dentro do sarcófago da múmia ia estar uma múmia. Vase de calcite sobre suporte. Tem algum valor? Ah! Posso abrir o coiso da múmia. Múmia! Conseguiste agora! Pega a múmia! Rapta! Descobre a varanda. Não me interessa descobrir a varanda. Eu só quero espreitar o meu sarcófago que vocês me roubaram. E para eu já descobri a varanda, o que é que és que eu descubra mais? Ou é este lá da varanda? Encontra a arrecadação. Oh, credo, a sério. Vais mandar aqui a brigar a andar para cima e para baixo até encontrar estes títulos parvos? Encontra a sala de leilões. Agora tenho que voltar tudo para trás. Eu só queria ver a minha múmia brilhante no museu porque eu tenho que fazer isto tudo. E agora? Venço um leilão. Ok, então vamos lá iniciar o leilão. Eu não sei quanto dinheiro é que eu tenho. Mas a coisa que eu tenho mais cara é o escudo do Brewster. Por isso vamos submeter. E ver quanto é que dão pelo nosso coiso o Brewster. Por que é que só aparece a Rua Sérgio por aqui? Eu estou a esperar. Sério? Essa é a tua entrada? 800 dólares? Uma máquina fotográfica bastante popular e vulgarmente chamada de caixote. Não. Qual é a próxima? Não. Não. É que eu não tenho muito dinheiro. Tenho algum dinheiro, mas não muito. O que eu acho giro é a estátua do Dionísio. Por isso eu vou apostar sobre essa estátua e ver se eu a ganho. O que é que se passa ali? Bem, aposta. Acima desse otário. Aposta. Acho que ganhei o leilão. Ei! Ganhei! O resto não me interessa. Sinceramente não me interessa. Eu só queria ganhar um leilão. Ficar contente com isso. Mas gamers, eu vou ficar por aqui em My Museum Treasure Hunter. Sinceramente o jogo pode ser divertido. Às vezes é um bocado confuso fazer algumas coisas em termos de, por exemplo, quando estava a remodelar o caixote. Isto tinha para me apontar para o caixote o lixo. Para deixar o lixo. Mas a única coisa que eu tinha que fazer era ir contra o caixote. O jogo em si é um bocado secante. Os puzzles são muito, muito simples de se resolver. Não há qualquer pensamento para fazer estes puzzles. Eu não te vou dizer que o jogo não possa ser divertido em caso tu gostares deste tipo de simuladores. Mas para mim tornou-se um bocado aborrecido. Mas claro, eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achaste do jogo. E claro, se gostaste, deixa o teu like. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers, continuem a jogar.